Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja de itens Ontem à noite foi lançado simplesmente do nada um novo gesto da série ícones Que é a dancinha do Psy, tá ligado? Quem aí lembra dessa dança, dessa música no caso que explodiu lá em 2012 se eu não me engano há um bom tempo atrás E agora a Epic Games dando digamos que uma revivida nessa dancinha, nessa música E você pode comprar o gesto aí na loja pelo preço de 500 E-Bucks Um gesto, é claro, bem nostálgico E manos, olha só, aproveitando aqui o assunto de itens Eu quero falar então a respeito de uma nova parceria aí da Epic Games Bom, todo mundo sabe né, nessa temporada a Epic Games está fazendo diversas parcerias E a próxima parceria né, que eles já fizeram no caso As próximas skins que vão chegar no jogo são do G.I. Joe Isso mesmo Eu até já tinha falado sobre essa possível parceria aqui no canal há um tempo atrás E de fato isso vai acontecer Porque hoje de manhã o Donald Mozart publicou essa foto aqui no seu Twitter E todo mundo sabe né, que ele adora né, colocar easter eggs, spoiler em tudo que ele posta no Twitter E dá pra ver né, que ele está lendo ali uma história em quadrinhos E a galera descobriu que essa história em quadrinhos são exatamente essas páginas que estão aparecendo na tela Que são personagens né, no caso uma historinha do G.I. Joe E logo em seguida então a Epic Games postou no Twitter oficial do Fortnite Um novo áudio do Jonesy falando a respeito né, do G.I. Joe de fato Enfim, olhem só o áudio publicado hoje por eles Log da realidade 10 barra 15 barra 5 Foi mal Eu não tô ouvindo muito bem porque Nossa, os sons de lasers e explosões não param por aqui Enfim, esse alvo vai ser perfeito Ele e os companheiros são verdadeiros combatentes E tem os melhores codinomes Quem é o azarado que vai entrar na mira dele? Bom, nunca vão ouvir ele se aproximando Mas se ouvissem, saberiam que ele não tá pra brincadeira E saber é metade da batalha Então se você é muito fã né, do G.I. Joe né, pode ficar feliz com essa novidade E levando em conta que na semana passada Eles tinham anunciado né, aí o áudio do Exterminador do Futuro E naquele mesmo dia de noite na loja As skins foram lançadas Pode ser que hoje a noite mesmo As skins do G.I. Joe né, vão ser lançadas Até o momento, elas não foram encontradas nos arquivos do jogo Mas o personagem que a galera mais tá apostando que vai ser lançado É o personagem né, chamado Snake Eyes Que é esse personagem aí que tá aparecendo na tela Então se você gostou bastante da aparência do personagem Mesmo né, que você não acompanha, nunca acompanha o G.I. Joe Pode ficar ligado na loja hoje a noite A skin dele pode ser lançada Mas por enquanto, claro, nada confirmado Mesmo assim, o que é confirmada A parceira da Epic Games com o G.I. Joe Uma parada realmente bem interessante E pra encerrar aqui o assunto da loja Eu quero falar das skins de futebol Hoje a Epic Games deu um aviso nas redes sociais Comentando que as skins vão sair da loja muito em breve Então possivelmente, hoje a noite, as skins já vão sair da loja Então se você tá muito afim de comprar as skins de futebol É bom você comprar nas próximas horas Porque aparentemente elas vão sair da loja hoje a noite Quem sabe demorar um bom tempo pra voltar de novo E levando em conta que as skins das seleções Aparecem bem de vez em quando na loja Eu acredito que a mesma coisa vai ser com essas skins aí dos clubes Elas vão aparecer na loja a cada seis meses Quem sabe um pouco mais Então realmente elas podem demorar um bom tempo pra voltar de novo E um assunto muito importante que eu preciso comentar com vocês É a respeito das skins de super-heróis Que elas vão ser nerfadas na atualização 15.30 Eu já tinha comentado sobre isso no canal Todo mundo já tá ligado Que as skins de super-heróis Quando a galera coloca a roupa toda preta ou toda branca Tem certas vantagens no mapa Principalmente a roupa do personagem tudo preto E a Epic Games se pronunciou a respeito disso E eles falaram que vão nerfar na próxima atualização Olhem só o que o membro da Epic Games comentou aqui Que chamou a atenção as skins do conjunto Boundless Que são, no caso, as skins de super-heróis Algumas combinações de cores comprometem a integridade competitiva nas partidas Como resultado, eles estão planejando fazer alguns ajustes nas skins na próxima atualização E a partir dessas mudanças não será mais possível você selecionar as cores branco e branco Ou preto e preto ainda como cor primária e secundária das skins Mas se você não ficar mais satisfeito com sua compra Você vai poder pedir o ticket de reembolso dentro de 30 dias Depois do seu primeiro login na atualização 15.30 E você não vai precisar gastar um reembolso da sua conta Ou seja, se você comprou as skins somente para colocar o traje todo preto ou todo branco Agora não vai ser mais possível E você vai poder pedir um ticket de reembolso em um mês Aí depois da próxima atualização Sem gastar nada de ticket da sua conta Ou seja, um reembolso completamente de graça E eles também vão fazer alguns ajustes na iluminação do jogo Para, digamos, se complementar nessas mudanças E no final eles agradecem o feedback aí da comunidade Ou seja, basicamente, a partir da próxima atualização A galera que utilizar as skins de super-heróis Não vai ter mais vantagem em certas áreas do mapa Por conta do traje todo branco ou todo preto Isso não será mais possível Eu fiquei muito feliz com essa decisão por parte da Epic Games Afinal, não tem como negar que as skins estavam com certas vantagens E com certeza em partidas competitivas Fazia certa diferença ou até mesmo muita diferença Aí dependendo dos casos Então tá aí um aviso bem importante Que eu precisava passar para vocês E rapaziada, recentemente foi postado um vídeo Lá no Reddit Em que o cara mostra um bug realmente muito crítico Que está acontecendo para quem joga no PC Ele comenta que ele gastou sem querer 3 mil V-Bucks na loja por conta desse bug Então se você joga no PC Preste bastante atenção no que eu vou falar agora Nesse vídeo ele explicou detalhe por detalhe Como que aconteceu esse bug E é o seguinte Ele estava jogando Rocket League Que é um outro jogo aí da Epic Games E ele estava com o Fortnite aberto Minimizado em segundo plano Só que todos os comandos que ele aciona no Rocket League Acontece ali no jogo e tudo mais Tudo certinho Só que os mesmos comandos são acionados também no Fortnite Mesmo jogo estando minimizado E o Rocket League estando em tela cheia Ali em primeiro plano Então o que aconteceu Ele estava com o jogo no Rocket League Com o Fortnite minimizado E ele clicou numa sequência aí de botões Que acabou acionando sem querer A loja do Fortnite E ele acabou comprando vários itens sem querer Gastando no total cerca de 3 mil V-Bucks E ele demorou um certo tempo Para descobrir o que aconteceu Então ele acabou revelando para a gente nesse vídeo Que tudo que ele faz no Rocket League Está acontecendo em segundo plano no Fortnite também Felizmente o membro da Epic Games já deu uma olhada nesse vídeo E ele comentou como dá para ver na tela Que eles estão investigando esse problema E eu espero que isso seja corrigido o mais rápido possível Afinal um bug realmente muito crítico Para o pessoal que joga no PC Bom eu pelo menos Eu nunca jogo em algum jogo com outro estando aberto Minimizado Porque vai gastando muito ali no meu processador Placa de vídeo Eu geralmente abro o jogo e deixo tudo fechado Mesmo assim se você é aquele cara que gosta De abrir um jogo e deixar muita coisa aberta Preste bastante atenção Para você não deixar o Fortnite minimizado Em segundo plano Porque aparentemente Tudo que você faz em outro jogo É acionado também Os botões aí no Fortnite também Uma parada realmente bem importante Que eu precisava comentar aqui no canal Para ninguém ser vítima Vou dizer assim Desse bug aí muito crítico né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você achou dos assuntos que eu falei aqui O que você espera dessa parceria com o J. Joe Fique ligado na loja hoje à noite Quem sabe as skins ou a skin do J. Joe Já pode ser lançada aí no game E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades A skin né Que foi removida Eu vou dizer assim né O traje de super herói Aí todo preto Todo branco Não será mais possível A partir da próxima atualização E também né Para quem joga no PC Fica ligado nesse bug Ainda que você pode acabar comprando Sem querer muitos itens na loja Como acabei de mostrar para vocês O que aconteceu né Com o usuário aí da comunidade Então é isso manos Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui